DJ Chagas Fim, me explica Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação Obrigado Essa tá na voz do Zé Cantor agora que acabou, viu? Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa no clima Galopa, galopa e senta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa no clima Galopa, galopa e senta o clima Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar pra montar de novo Dizer para o povo que sabe galopar Eu quero ver, montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa no pima Eu quero ver você montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa no pima Galopa, galopa no pima Vida esperta e é o melhor do Brasil Cachorrão, velho Eita Em nome da PIX MED, Cachorrão do Muega Aniversário, meu amigo Jum Alô, Cachorrão do Muega Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regaço você briga Por qualquer motivo Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver A PIX FET Ai meu amado Por qualquer motivo Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser Só de alegria Eu te amo Tanto Do medo que eu tenho nessas horas Já tentei esquecer Mas não posso Do amor Do amor que um dia existiu Entre nós Só resta uma chama apagando Medo de ficar só Minha pavor E eu me desespero Basta pedir sua ajuda Que você nunca me deixe Meu amor Ai meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha pavor A minha pavor Alexandre Paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser Só de alegria Eu te amo Só numa leve Só numa leve My Johnny Só numa leve Queiroz Só numa leve My head My head Só numa leve My head My head My head Vai cachorrão Vai cachorrão Máquinha você deixou Máquinha você deixou Máquinha você deixou Só numa leve, que eu, na dança de show Só numa leve, ma rétio Só numa leve, ma ilhó Chá, pô, meu baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Caleguina, se encomenda! Estou pensando em ti Boa, Júnior! Pires perta, melhor! Com o cachorro no greco agora, vai! E só numa leve, ma jones Só numa leve, que eu, na dança de show Só numa leve, ma rétio Só numa leve, ma ilhó Estou pensando em ti Estou pensando em ti Alô, chão do avião Tá marcando presença com a gente Valeu, meu comandante! Mais cachorro no greco, meu rei Vai! Mais um internacional Só quem sabe é cachorro no greco aqui, ó Doente de amor Doente de amor Todo amor Que a gente cura Fui cura Fui cura a dor Desse mal de amor Na boate azul De a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fechando Fechando-se a porta Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Sentei um rumo Para onde vou Muito vagamente Lembro que estou Em uma boate Na zona azul Eu bebi demais E eu gostei Sem ver se quer Qual é o nome Daquela mulher Com a fé da dor Na boate azul A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fechando-se a porta Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Sentei um rumo Para onde vou Muito vagamente Lembro que estou Em uma boate Aqui na Pixbet A melhor do Brasil Eu bebi demais E eu pensei Me lembra se quer Qual é o nome Daquela mulher Com a fé da dor Na boate azul Olha nós aí Corações magoados Sentindo outra vez Cada um Por seu lado Agora é só você Ninguém vai se render Em nome desse amor Cada um de nós Sabe que errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprez É cana Para os corações Divididos Para os casais Que se amam Amor Mal resolvido É culpado Apaixonado Enquanto o orgulho Perido E dorme em quartos Separados Enquanto o orgulho Perido Olha doutor Cássio Meu advogado moral Em nome da Pintos Vete Cachorro velho Olha nós aí Corações magoados Sentindo outra vez Cada um Cada um Por seu lado Agora é só você Ninguém vai se render Em nome desse amor Cada um de nós Sabe que errou Cada um de nós Se encomenda E nada Acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprez É cana Para os corações Divididos Para os casais Que se amam Amor Mal resolvido É culpa do Apaixonado Todo orgulho Perido E dorme Em quartos Separados Todo orgulho Perido Isso é cachorrão meu buega Em nome da Pintos Vete A melhor Amor Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Eu não tenho sangue cigão Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigão Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais E quero saber Se ele concorda com o casamento Entre eu e você Mas já estou pensando Que ele não vai aceitar nossos pedos Só porque eu não tenho sangue cigão Só porque eu não tenho sangue cigão Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigão Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigão Mas vou pedir a sua mão E a cachorrão no velho Tá tão certeza o moral Ela era a água Ela era a água Que eu bebia Ela era a fonte Da minha alegria Sendo orgulho Namorar com ela Namorar com ela Ela era a minha Eu era a dela E tudo acabado E tudo acabado Tadeu, Tadeu Tadeu, Tadeu Alô Tadeu Ou melhor Eu fui o rei do barato Cometi uma intenção Tadeu, Tadeu 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 Conseguia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando a mãe se eu disse, não me restava o doção Chegava em casa com o sol, já dava outra explosão A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita provisão Um dia minha filha, me agarrou pela mão Papai, o senhor me acompanha, para uma apresentação E me levou numa igreja, onde reina a devoção Me apresentou para o bar, e deram a santa comunhão Naquele dia pra cá, tem o Deus no coração Nunca mais peguei baralho, me livrei da tentação Eita menina! A melhor festa do Brasil, é do meu amigo Júnior Dabino Smet Alexandre Produções, meu empresário forte Arroja! Eu namei! Lá que viu, lá que viu, na nua, não é só me Lá que viu, louvo, ai canta Voxu na sorrita, ó A vi smaile, a vi macha, na nua, não é só me Lá que viu, louvo, ai bom Lá que sina, sumi, chau, agora Fugá que vence na galá, eu vejo, viu, macha, eu vejo, pisa lá Ele vejo, sumi, chau inating, sumi, chau, aí sabe Fugá que vence na galá, eu vejo, bu, macha, eu vejo, pisa lá Ele me, maila, sumi, chau Voxu na sorrita, ó Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ante, ei E wilde,war mailom É, 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 é A de rei, o ácua mais longa Cachorrão Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum Tchum É, 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 é É, 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 é O Internacional do Brasil Eu tenho uma boca que abre como o sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena eu vou-me embora E agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola num pedaço de pão Um esconderijo e um aguardente Logo arranjo outra viola Na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu, eu nem me lembro Abraça minha filha Me leva em seu cavalo Logo para isso chegaremos Galeguinas e Comé Galeguinas e Comé Eu tinha medo de encontrá-la Sem residente, pra queijar de novo Como antigamente Como antigamente Meu recomeço Nunca deu o fim Ao vê-la eu tive a certeza Que a dúvida que a dúvida acabou Eu mais te ouvi Eu mais passou Você estava vivo, mas morreu pra mim O tempo que abriu O tempo que abriu o sol Me sobrou o sol Me sobrou o sol Agora é passar Agora é passar Recordar pra quê? Alexandre Produções Meu empresário forte Eu sei Eu sei que a gente está lendo O que a gente está lendo Por nós, por nós A gente não se divide O tempo que abriu O tempo que abriu A gente partiu Se dividiu O tempo que abriu E eu, sem você, você é toda minha Juntos, essa noite eu, quero te dar todo o meu amor Toda minha vida, eu te procurei Hoje sou feliz, ou eu não ter o seu amor Vai cachorro, cachorro Oh, eu te amo Oh, eu te amo Dom Diego Oh, eu te amo A marca dos artistas O meu sangue vem por você Cachorro, não pega junto com o Dom Diego Oh, eu te amo, nega Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, nega O meu sangue vem por você Boa, doutor Tassi Meu advogado moral Cachorro Você me enlouquece Você me satisfaz Hoje sou feliz Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, nega O meu sangue vem por você O meu sangue vem por você Eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, nega O meu sangue vem por você Cachorro Alexandre Produções É o empresário cachorrão no buega, menino Vai cachorrão Arrote Natan Cedês Vamos embora Calma Ei Bebê Cachorro 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 Eu chorei, mas não tocou a minha música, nem bem Nem chorei, nem chorei, nem gostada da minha nega, chorei Você é cachorrão, não é com o vivo, menino Em nome da Piresberto, cachorrão, não é? Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me pergulou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa, já passou O que importa é saber aonde vou Bom Diego, a marca do cachorrão Valeu Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como abrir Largo que é seu, vem morar comigo Tem uma barraca no cantinho da serra Será nossa briga Largo que é seu, vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, que é pra as noites de luz Tem uma vaga, que é minha e que é sua Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, ô senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, nega senhorita Só você vai meu coração remer Vivo com outra, não consigo que ter O meu abraço é só você que tem O meu carinho é só você que tem Volta, nines, se não vou eu Volta, nines, se não vou eu Só você, mas meu coração tremendo Vivo com outra, não consigo te esquecer Com meu abraço é só você que vem Meu carinho é só você que tem Volta bebê, volta neném, senão vou eu Eu tô cansada daquela renaninha que judei Volta bebê, volta neném, senão vou eu Eu tô cansada daquela renaninha que judei Fala que eu sou rabarguê, que eu sou o pai do fulê Que foi o meu se casada Ela me disse que vai me mandar embora Jogava minha mala toda fora Uma gaia boa vai voltar, vai, vai, vai Eu digo não tem nada não Eu tô com um caminhão, me mando pro cavaleiro Suelho de mulher, sai o pai eu vou rodar Quando o meu caminhão me mando pro cavaleiro Deixa o meu caminhão me mando pro cavaleiro Eita, tá com cachorro, velho Minha mulher vai falar que eu sou rabarguê Que eu sou o marido do fulê Ninguém bom eu se casar mais Ela me disse que vai me mandar embora Jogava minha mala toda fora Uma gaia boa vai voltar Eu digo não tem nada não Eu tô com um caminhão, me mando pro cavaleiro Ele diz que é, sai o pai eu vou rodar Com um caminhão, me mando pro cavaleiro Ele diz que é, cachorro, velho Alexandre Produções, doutor Tássio Os empresários fortes, cachorro no rega, menina Galequina se encomenda, com moral Em nome da Pires médica, cachorro no rega Vamos pausa, menina Na dança dele Quando ela chega, anima no cidão Toda a galera se anima no salão Admirando seu jeito de dançar Tocando toda, revolvando sem parar Quando ela chega, anima no cidão Toda a galera se anima no salão Admirando seu jeito de dançar Tocando toda, revolvando sem parar E eu de longe, olhando o jeito belo Será que eu tenho um chão pra brincar com ela? Admirando e não deixa eu encontrar Eu vou chamar a menina para lançar Chama a barizinha para lançar Junto com o vovó, cachorro Não tem que a galera perceber Se ela tá de olho em você Eu digo, chama a barizinha para lançar Tocando com o vovó, cachorro Não tem que a galera perceber Se ela tá de olho em você Eita menina Fica esperta melhor Chama a barizinha para lançar Junto com o vovó, cachorro Não tem que a galera perceber Se ela tá de olho em você Chama a barizinha para lançar Junto com o vovó, cachorro Não tem que a galera perceber Se ela tá de olho em você Alô, doutor Tássio Alexandre Gonçalves Junto com o vovó, cachorro Junto com o vovó, cachorro Ei, cachorro Ei, cachorro Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não me sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar E se perder Sem encontrar Vida boa Brisa e paz O meu remédio é você E a dor é bom demais Eu desejo você Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vou dizer Sem você Minha caramestade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu polo É o meu amor Fique esperte Fique esperte A melhor Desejo a você O que há de melhor Minha companhia Minha companhia Pra não me sentir só O sol, o sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Se perder Sem gostar Vida boa A brisa e paz O meu remédio é você E a dor é bom demais É você Bom, Marcinho Você é a razão Da minha felicidade Bom, Marcinho Não vou dizer Sem você Minha caramestade Meu amor Por favor Vem ficar comigo Seu polo É o meu abrigo Eu sou a flor Do mamulengo Me apaixonei Se no dia do eu não te atar Boneca, eu juro Vou esparrabar Eu não consigo ver Nesse seu dengo Meu mamulengo Se no dia do eu não te atar Boneca, eu juro Vou esparrabar Eu não consigo ver Nesse forró Cachorrão do eu não te atar Em nome de David Spat Música Quando eu faço a renata, de madrugada eu canto assim Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos Joga fora nesta dor do que me mata Na madrugada as vacinas Encerrando meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era seu namorado A lua descia do céu Eu cantando, você acordando Com os olhos cheios de amor Abri a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Vai chorando Eu ia me embora Ah, se eu voltasse esse tempo De poesia Sem dor de autor Esse é meu telefone Você pode ligar Pra quando estiver sozinha Você telefonar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar de entre nós Está tudo acabado Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Suzeiro Cajorro no bebe agora Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo O gato tá passando mal Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo O gato tá passando mal Esse gato é deimoso Tchuyu O meu gato tá doendo Tchuyu Eu passei a mão nele Tchuyu A minha mão ficou no meio O meu gato é teimoso, o meu gato tá doente Eu passei a mão nele e minha mão ficou dorme Miau, 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 miau O gato tá doente, o gato tá passando mal Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doente, o gato tá passando mal Aí dá certo, cachorrão Do buega Esse é cachorrão do buega na pita de espete, menino Se você é cachorrão do buega agora A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha Na trancete, o melhor gravador do Brasil A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a cachorrão do buega Olha que eu vinha na BR O pato atravessou, teu padezinha, mateus passe e vou Tu vinha na BR, o pato atravessou, não, teu padezinha Bitch, B Olha que eu vi o navio O pata atravessou O que eu parecia, meu Deus, tá de louco Vi o navio O pata atravessou O meu panesilho O pata atravessou Mais um legal, vai Vai, 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 vai E você tá chorando Arrocha o meu nem Um dia uma criança me parou Olhou em meus olhos pra dizer Caneta e papel em sua mão Olhou no meu corpo pra dizer E me ensinou o que é preciso Preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Viver como Jesus viveu Sofrer como Jesus sofreu Amar como Jesus um dia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar o fim do dia Sei que poderia ser mais feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Sonhar como Jesus sonhou Viver como Jesus viveu Sofrer como Jesus sofreu Amar como Jesus um dia Sorri como Jesus Sorri como Jesus E ao chegar o fim do dia Sei que poderia, lembro mais feliz Disseram pra você que tudo acabou A prova de vencer que Deus te abandonou Deus não tem promessa de validade Espere e confie no Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Segure sua cruz A única palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A única palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha pro relógio e vai contando as horas Você diz, ai meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorra Deus preparou um pódio pra sua vitória Até os teus amigos viram sua prova Dizem que não é vencer, parecia enganoso Eu não prometo E é fiel Confio no milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou É tempo de cantar e o de chorar passou Quando eu toque esse foco Essa menina é danada Danada, danada, danada Quando eu toque esse foco Ela fica suada, suada, suada Quando eu toque esse foco Essa menina é danada, danada, danada Aí eu toco o forró Ela fica suada, suada, suada Alô, menina Vai, vai, vai Mas sabe, não sabe Ô menininha, cadê seu pai? Não sabe, não sabe Ô menininha, cadê seu pai? Não sabe, não sabe Ô menininha, cadê seu pai? Já falei que eu não sabe Valeu, gente Vou tocar a saideira do cachorro No buegra Obrigado, meu amigo Júnior Pelo convite Quando eu toque esse foco Essa menina fica danada Danada, danada O foco é quente Ela fica suada, suada, suada Quando eu toque esse foco Ela fica danada Danada, danada Eu vou arrepender Ela fica suada, suada, suada Ô menininha, cadê seu pai? Não sabe, não sabe Ô menininha, cadê seu pai? Não sabe, não sabe Valeu, minha turma boa Valeu, Fito Desperto Valeu, Júnior A toda, pessoal A toda Toda a turma ali da organização Dessa festa é maravilhosa Muito obrigado, Galeguina Se comenda Doutor Tassio Alexandre Produções Obrigado a todos vocês Que curtir o cachorro no buegra Vem aí, meu parceiro Adulino Mendes O melhor cantor do Brasil Valeu Bora mais um lã E é sucesso Na madrugada fria e solidão Eu aqui sozinho na escuridão Se ela não voltar Como eu vou viver Sozinho aqui Eu vou é beber Amigo garçom E tem a sua garrafa Eu vou me embriagar Só volto pra casa Se ela voltar Enquanto ela não voltar Eu vou morar no bar Só volto se ela vir Me buscar Wesley Rocha Amigata é show É show, papá Ao meu parceiro DJ Chagas, filho Estourado moral Em nome de águia Produções e eventos Isso é Wesley Rocha, bebê Bora Sou filho de doutor Sou neto de fazendeiro Meu pai é empresário E tem muito dinheiro A minha vida agora É só ostentação Ligar o som do carro Bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado Em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado Em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão Música do meu parceiro Chega a cerveja Toca nóis daí meu pai E nasci e me criei rodeado do céu Estou com a boca o bem do sertão De madrugada Tô piu com o portugalo E logo cedinho Pega a boca na enxada A minha infância E foi sempre o fim Procriando lá na servo O dia do dia amor E desde pequeno Batalei para o fim A minha vida Com carinho e amor Bora sanfoneiro Bora balançar A briga Fábio O baixinho apaixonado O garotinho de bom Jesus Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Torgantins Despedir de minha família Embora de Torgantins Está gravado na memória Eu não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Eu fui buscar melhor